Eu não acredito que Clara é uma preta e eu vi nenhuma barulha de vocês em escada. Quem é que eu te vi? Cadê a moça? Ei, eu vou colocar aqui no lugar da moça, teu banquinho aí não tá dependendo do mercado? Mudei, nossa, ei, eu quero alguma coisa e eu quero dormir, vem com os caminhos pra você dormir, ali tá servido de cama, obrigada moça, moça, não tô cozinhando deitar, caramba, já pra nós descendo, moça, eu já tenho que dormir, sabe por quê? Vamos ver aqui no story. Ok. Moça, tem uma cama saindo do caminho? Daqui a pouco vai acontecer. Tem, ali. Ah, obrigada moça. Tá. Mas cadê as coisas? Ok. Hum. O que está manquecendo? Tá. Moça, o que foi? Cadê as coisas que você deixa aqui pra você vender? Ah, mesmo, deixa eu ir, ai, não tá aqui não, vou esperar, vou mostrar quando eu sair bem. Tá bom. Espera aí. Moça, tá anoitecendo? Ai, tá anoitecendo. Espera aí. Ai, tem uma cama. Ai, tomara que rãozinho clara e tomara que rãozinho clara e Ana Preta. Tomara que rãozinho clara e Ana Preta por sempre tão bem. Mas, eles me mandaram comprar farinha. Tá quase não só se pondo. Vou dormir. Moça, eu já vou dormir. Já? Boa noite, moça. Moça, eu vou dormir hoje no mercado da moça. Vou tentar. Eu vou dormir. Ai, eu acordei. O que? Tá tudo ótimo. Lindo. Maravilhoso. Moça. O que é moça? Moça? Ah, tá aqui. Ei, moça. Quanto custa 5 dólares? Quanto custa uma sardinha? 5 dólares. Tá bom. Aqui, uma sardinha. Eu vou levar uma. Duas, duas. Eu vou levar 4 sardinhas porque é pra nós quatro. Você tem, irmão Zé? Tenho. Qual é o seu nome? Tomatinho, ué. Tá. Posso dinheiro? Obrigado, moça. De nada. Pode sempre. Ei, vem cá, moça. Moça? Cadê ela? Ai, está muito estranho. Tchau. Tchau.